Audiobook Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida O Método Argumentativo Esse método implica exatamente o sentido da palavra. É decorrente do procedimento do Dr. Phineas Parkhurst Camby, do Maine. Pioneira em cura mental e espiritual, o Dr. Camby viveu e exerceu sua profissão em Belfast, Maine, há cerca de 100 anos. O livro de Camby, Maine Scripts, publicado em 1921 pela Thomas Crauer Company em New York e editado por Oration Dresser, deve constar em toda e qualquer biblioteca. Esse livro traz relatos de jornal sobre os resultados surpreendentes desse homem com o tratamento de doentes por meio da oração. Camby repetiu muitos dos milagres de cura registrados na Bíblia. Em suma, o método argumentativo empregado de acordo com os preceitos de Kimbe consiste no raciocínio espiritual através do qual o praticante da cura convence o paciente e a si próprio de que a doença se deve à falsa crença do paciente, aos seus medos infundados e aos padrões negativos alojados em seu subconsciente. O praticante da cura fundamenta isso com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou a enfermidade se deve apenas a um padrão distorcido de pensamento que tomou forma em seu corpo. Essa crença equivocada por algum poder externo e através de causas externas exteriorizou-se como doença, mas pode ser mudada através da alteração dos padrões de pensamento. Deve-se esclarecer à pessoa doente que a base da cura plena é a mudança da crença. Além disso, é preciso ressaltar que foi o subconsciente que criou o corpo e todos os órgãos e que, portanto, ele sabe como curá-los, pode curá-los e está fazendo isso nesse exato instante da conversa. O praticante da cura argumenta no tribunal da mente do paciente que a doença é uma sombra da mente baseada na imagem do pensamento mórbido e impregnado de doença. Em primeiro lugar, o praticante compila todas as provas que puder reunir em nome do poder de cura interior, que criou todos os órgãos e deu um padrão perfeito a cada célula, nervo e tecido dentro deles. Em seguida, o curador anuncia o veredito no tribunal da mente do paciente em favor de si próprio ou do paciente. Então libera o doente pela fé e compreensão espiritual. São muitas as provas mentais e espirituais e, como há apenas uma única mente, o que o praticante sente como verdade ressurgirá na experiência do paciente. Esse procedimento é essencialmente um método argumentativo usado pelo Dr. Kimby, de 1849 a 1869. O método absoluto é como a terapia moderna da onda sonora. Muitas pessoas por todo o mundo praticam essa forma de tratamento de oração com resultados surpreendentes. A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente, como por exemplo, John Jones, e em seguida, com calma e em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos. Por exemplo, Deus é toda felicidade, seu amor não tem limites, inteligência infinita, todo poderoso, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. À medida que segue com calma essa linha de pensamento, ele é elevado conscientemente a uma nova onda espiritual. Momento em que sente que o oceano infinito do amor de Deus está agora dissolvendo tudo o que é diferente da mente e no corpo de John Jones, para quem ele está orando. Ele sente que todo o poder e o amor de Deus estão agora concentrados em John Jones e que tudo que o estivesse incomodando ou irritando está agora completamente neutralizado na presença do oceano infinito da vida e do amor. O método absoluto de oração pode ser comparado à onda sonora ou à terapia sonora, mostrada recentemente ao autor desse livro por um médico famoso de Los Angeles. Ele tem uma máquina de ondas de ultrassom que oscila a uma alta velocidade e envia ondas de som para qualquer área do corpo a qual seja direcionada. Essas ondas sonoras podem ser controladas. O médico contou que obteve excelentes resultados na dissolução de depósitos de calcários artríticos, assim como a cura e a remoção de outras condições incômodas. À medida que nos alçamos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. Muitas curas notáveis foram alcançadas com essa técnica de oração. O método da ordem O poder se apodera da palavra do indivíduo em função do sentimento e da fé por trás dela. Quando se percebe que o poder que move o mundo está se movendo em prol do indivíduo e está apoiando a palavra dele, sua confiança e segurança aumentam. Não é possível adicionar poder ao poder, pois não deve haver rivalidade mental, coerção, força ou luta mental. Uma moça usou o método da ordem em um rapaz que lhe telefonava insistentemente, pressionava-a para sair e que passou a aparecer em seu local de trabalho. Ao encontrar dificuldade para se livrar dele, ela decidiu decretar a seguinte ordem. Liberto-me diante de Deus. Ele está em seu verdadeiro lugar a qualquer tempo. Sou livre e ele é livre. Decreto agora que minhas palavras sigam através da mente infinita e que esta as torne realidade e que assim seja. Ela contou que ele desapareceu e desde então nunca mais o viu. Ela ainda acrescentou. É como se o chão o tivesse engolido. Determinarás tu algum negócio e ser te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28 Como obter os resultados desejados? As principais razões para o fracasso são a falta de confiança e esforço em demasia. Muitas pessoas impedem que suas orações sejam atendidas por deixarem de compreender plenamente o funcionamento do próprio subconsciente. Quando se sabe como a própria mente funciona, adquire-se confiança. É preciso lembrar que quando se quer que o subconsciente aceite uma ideia, ele começa a executá-la imediatamente. E usa de todos os seus mais poderosos recursos para executá-la. Além de imobilizar todas as leis mentais e espirituais da mente mais profunda. Essa lei é válida tanto para as boas quanto para as más ideias. Como consequência, caso seja usada de forma negativa, trará problemas, fracasso e confusão. Porém, caso seja usada de modo construtivo, trará orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é inevitável quando os pensamentos são positivos, construtivos e afetuosos. A partir disso, é perfeitamente óbvio que a única coisa a se fazer para superar o fracasso é levar o subconsciente a aceitar a ideia ou o pedido, sentindo-nos como uma realidade presente naquele momento. A partir de então, a lei da mente fará o resto. É preciso transmitir o pedido com fé e confiança para que o subconsciente assuma o controle e responda. O indivíduo nunca obterá resultados fazendo uso de coerção mental, pois o subconsciente não responde à coerção e sim à fé, e ao que a mente consciente aceita. A incapacidade na obtenção de resultados também pode ser proveniente de afirmações como As coisas estão ficando cada vez piores. Nunca vou obter uma resposta. Não vejo saída. É impossível. Não sei o que fazer. Estou totalmente confuso. Quando o indivíduo faz uso desse tipo de afirmação, não consegue obter resposta ou cooperação do subconsciente. Como o soldado que marca passo, esse indivíduo não vai nem para frente nem para trás, em outras palavras, não vai chegar a lugar nenhum. Se ao entrar em um táxi o indivíduo der meia dúzia de direções diferentes em cinco minutos, o motorista vai ficar confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com o subconsciente. É necessário que haja uma ideia bem definida na mente consciente do indivíduo. Deve-se chegar a uma decisão definida quanto a uma saída, uma solução para o problema grave de saúde. Apenas a inteligência infinita dentro do subconsciente é que conhece a resposta. Quando o indivíduo chega à conclusão definida, sua mente é então preparada, e isso é feito de acordo com sua crença. Faça devagar. O proprietário de uma casa uma vez protestou com um técnico por esse cobrar 200 dólares para consertar o aquecedor. O técnico respondeu cobre 5 dólares para trocar o parafuso e 195 para saber onde se encontra o problema. Da mesma forma, o subconsciente é o técnico mestre, o que sabe tudo, aquele que sabe formas e meios de curar qualquer órgão do corpo, assim como seus problemas. É só determinar saúde e o subconsciente vai restabelecê-la. Entretanto, é fundamental estar calmo e relaxado. Faça devagar. Não precisa se preocupar com detalhes e meios, mas é necessário deixar claro o resultado a ser alcançado. Sinta a solução positiva para o problema, seja relacionada à saúde, à situação financeira ou ao emprego. Lembre-se de como se sentiu após ter se recuperado de uma doença grave. O indivíduo deve ter em mente que o sentimento é a pedra de toque de toda manifestação subconsciente. Sua nova ideia deve ser sentida de forma subjetiva em um estado acabado prestes a se realizar, ou seja, no presente e não no futuro. Não suponha a existência de obstáculos e use a imaginação em vez da força de vontade. Ao usar o subconsciente não se deve supor a existência de obstáculos nem usar a força de vontade. Deve-se sim imaginar o objetivo e o estado de liberdade. É possível que o intelecto tente se intrometer, mas é preciso persistir na manutenção de uma fé simples que crê em milagres e seja pura. O indivíduo, além de se imaginar sem a doença ou o problema, deve também imaginar o acompanhamento emocional do estado de liberdade desejado. Deve cortar toda a burocracia do processo. O modo mais simples é o melhor. Como a imaginação disciplinada traz resultados surpreendentes. Uma maneira excelente de obter uma resposta do seu subconsciente através da imaginação científica ou disciplinada. Conforme ressaltado, o subconsciente é o construtor do corpo e controla todas as suas funções vitais. A Bíblia diz, Acreditar é aceitar algo como verdadeiro ou viver em estado de aceitação. Enquanto sustentar essa condição, a pessoa vai experimentar a alegria de ter sua oração atendida. O procedimento usual para ter a oração atendida são os seguintes. Avalie o problema. Volte-se para a solução ou a saída conhecida apenas pelo subconsciente. Tenha profunda convicção de que a solução será realizada. Não diminua a força da oração com frases do tipo Gostaria de estar curado ou espero que aconteça. O sentimento sobre a operação a ser realizada é quem manda. A harmonia depende do indivíduo, assim como o alcance da sua saúde. O indivíduo deve se preocupar em usar a inteligência de modo a tornar-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente, em transmitir a ideia de saúde para o subconsciente até o ponto da convicção profunda e depois em relaxar, descontrair-se a ponto de sair de seu próprio controle. Deve-se dizer, com base nas condições e circunstâncias em questão, isso também passará. O relaxamento impressiona o subconsciente e, consequentemente, faz com que a energia cinética por trás da ideia assuma o controle e transforme em realização concreta. A lei do esforço invertido e a razão de se obter o oposto do que se rezou. Coel, o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos, definiu a lei do esforço invertido com a seguinte descrição. Quando seus desejos e a sua imaginação estão em conflito, sua imaginação invariavelmente ganha a disputa. Se, por exemplo, pedissem a um indivíduo que andasse em cima de uma prancha no chão, ele o faria sem nem questionar. Entretanto, se a mesma prancha estivesse a seis metros de altura entre duas paredes, será que ele andaria sobre ela? O desejo de caminhar sobre a prancha seria contrabalançado pela imaginação ou medo de cair do indivíduo. A ideia dominante, que seria a imagem da queda, seria vencedora. O desejo, vontade ou esforço para andar sobre a prancha seria revertido e a ideia dominante da queda seria reforçada. O esforço mental invariavelmente derrota a si próprio, culminando sempre no resultado oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar a condição dominam a mente e o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante. O subconsciente vai aceitar a mais forte entre as duas preposições contraditórias. Portanto, o caminho sem esforço é o melhor. Quando o indivíduo diz que quero ser curado, mas não consigo, estou tentando tanto, eu me obrigo a rezar, uso de toda a força de vontade que tenho, deve perceber que seu erro reside no esforço. Nunca devemos tentar obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia exercendo a força de vontade. Essas tentativas estão fadadas ao fracasso e o indivíduo obterá o oposto do que pediu por meio da oração. O exemplo a seguir é uma experiência muito comum. Os estudantes, durante a aplicação de um exame, leem o enunciado da prova e se dão conta de que todo o seu conhecimento some de repente. Suas mentes ficam totalmente em branco e não conseguem se lembrar sequer de um pensamento que seja relevante. Quanto mais rangem e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem fugir. Porém, quando saem da sala dos exames e a pressão mental relaxa, as respostas que buscavam passam a fluir aflitivamente de volta às suas mentes. A tentativa é de se forçar. Para recordar foi a causa do fracasso. Esse é um exemplo da lei do esforço invertido, através da qual se obtém o oposto do que se pediu ou risou. O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser reconciliado. O uso da força mental pressupõe a existência de oposição. Quando a mente está concentrada nos meios para superar um problema, não está mais preocupada com o obstáculo em si. Em Mateus 18, 19 está escrito, Quem são esses dois? Quer dizer a união ou o acordo harmonioso entre a mente consciente e subconsciente sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando não houver mais qualquer discussão, seja em uma ou outra parte da mente, a oração então será atendida. A concordância entre os dois também pode ser representada pelo indivíduo e seu desejo, Seu pensamento e seu sentimento, sua ideia e sua emoção, seu desejo e sua imaginação. É possível evitar todo tipo de conflito entre desejos e a imaginação ao entrar em um estado sonolento, uma vez que faz com que o esforço opere a uma carga mínima. A mente consciente fica completamente submersa quando se encontra em um estado sonolento. A melhor hora para semear o subconsciente é antes de dormir. A razão para isso, o momento em que o subconsciente atinge o maior grau de afloramento ocorre antes de dormir e logo depois de despertar. Nesse estado, os pensamentos e as imagens negativas que tendem neutralizar o desejo e, portanto, impedir a aceitação pelo subconsciente, já não se apresentam mais. Quando o indivíduo imagina a concretização do desejo satisfeito e sente a emoção da realização, o subconsciente produz a realização do seu desejo. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação controlada, direcionada e disciplinada, sabendo que qualquer coisa que imaginem e sintam como verdadeira será concretizada. O exemplo a seguir vai ilustrar claramente como uma moça superou o conflito entre o desejo e a imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para um problema judicial, embora sua imagem mental previsse constantemente o fracasso, a perda, a falência e a pobreza. Foi um processo judicial complicado, com um adiamento após o outro e sem solução à vista. Por sugestão do autor desse livro, ela passou a entrar em estado sonolento todas as noites antes de dormir e a imaginar o final feliz com o melhor sentimento de que era capaz. Ela sabia que a imagem em sua mente tinha que concordar com o desejo do seu coração. Antes de dormir, começou a dramatizar do modo mais real possível seu advogado em uma conversa animada com ela em relação ao resultado. Ela lhe faria perguntas e ele, por sua vez, as responderia de forma devida. Ele diria a ela repetidamente, houve uma solução perfeita e harmoniosa, o caso foi resolvido com um acordo. Durante o dia, quando os pensamentos de medo vinham à mente, ela recorria ao seu filme mental com gestos, voz e equipamento de som. Ela podia imaginar facilmente o som da voz, o sorriso e a atitude do advogado. Ela executou essa imagem mental tantas vezes que se tornou um padrão subjetivo, um caminho regular. Ao final de poucas semanas, seu advogado a chamou e confirmou o que ela havia imaginado e sentido como verdadeiro em termos subjetivos. Foi exatamente o que o salmista quis dizer quando escreveu o seguinte Sejam agradáveis as palavras da minha boca, os pensamentos, as imagens mentais e a meditação do meu coração, o sentimento, a natureza e a emoção. Perante a tua face, Senhor, lei da sabedoria. Rocha minha e redentor meu, o poder e a sabedoria do subconsciente podem redimi-lo da doença, da bondade e do sofrimento. Salmos 19, 14 Encerro por aqui esse vídeo agradecendo a sua presença e aguardo você aqui no canal ao meio-dia com conteúdo fresquinho para você. Até lá e tchau, tchau. Tchau, tchau.